O que me fez dar uma relaxada foi quando eu, tipo, fui ver meu IMC lá, fui no médico e tal, ele falou, pô, você é alto, Igão, se você tiver bem, 100 quilos pra você tá de boa. Não, você é alto, você tem o que, 1,85? 1,90. 1,90, não. Você nunca vai ser um cara abaixo de 100. É, o cara falou assim, mano, você tem 100 quilos pra você. Os ossos, né? 100 quilos é fera. Só que aí eu comecei o que? Me pesar? Aí eu lembro que eu tinha 80 e tantos, tava magrão, mano. Aí eu falei assim, ah, de boa. Aí comia 90, falei, ah, bagulho é 100, abati o 100. Aí 110, aí você, caralho, agora hoje eu tenho 125, mano. Aí eu falei, ah... E mais aí, você quer chegar no 100? Não, eu quero começar a mudar o meu corpo, né, mano? Primeiro passo, não se preocupa com a balança. É, exato. Sabe por quê? A preocupação com a balança te leva à ansiedade. Porque no começo, o Igão falou uma coisa que é verdade. A reação é muito brusca. Imagina você com uma alimentação totalmente desregrada, sem atividade física, fazendo o que você quer. Você não é seletivo. Você acorda de manhã e fala, hoje eu tô afim de tomar um toddy, você toma um toddy. Aí você acorda de manhã e fala assim, hoje eu tô afim de esquentar a pizza do dia anterior, você esquenta a pizza do dia anterior. Hoje eu vou tomar café da manhã na padaria. Não, hoje eu tô de boa, vou tomar só um café. Você não é seletivo. Você come o que você quiser. Se te derem o que te colocarem à mesa, você vai comer. Aí de repente você acorda e se torna seletivo. Primeiro passo, você controla o que você come. Só organiza. Eu sei o que eu vou comer. Vou acordar de manhã, vou bater uma vitamina de fruta pra mim. Na hora do almoço eu vou no selfie, vou pegar uma salada, vou pegar um arroz, vou pegar um frango. À tarde vou comer uma barrinha de proteína, vou comer uma fruta, vou comer um chocolate. Mas você sabe o que você vai comer. À noite eu vou fazer uma janta leve, vou comer alguma coisa leve. Então você deixou de ser um cara não seletivo e você se torna um cara organizado. E você dorme tão bem, mano, quando você come assim? Você começa a fazer isso. Junto com isso você faz uma atividade física. Um homem do seu tamanho, com 1,90m, com seu peso, gasta pelo menos parado. A gente chama isso de taxa de metabolismo basal. Você parado, sem fazer esforço algum, deve gastar na casa das 2.000 a 2.300 calorias. Eu fiz essa bioimpedância, né? Quanto que bateu? 2.300. Acertei em cheio sem você me falar. 2, 2.300. 2.300 calorias de comida limpa é comida pra caramba, cara. 100 gramas de arroz tem 130 calorias. Nossa! 100 gramas de arroz. Ou seja, você poderia comer... 2.000 calorias que não dava nada. Se fosse de arroz, quase 2 quilos. Caralho! Então, o que ferra a dieta não é a comida limpa. O que ferra a dieta é a comida suja. Porque em compensação, se você ir, por exemplo, num fast food, com dois lanchão, você pega os 2.300 calorias. Então, você começa a organizar a sua alimentação. Junto com isso, você faz uma atividade física. O cálculo de gasto de atividade física está em cima da taxa de metabolismo basal. Um cara de 2.300 calorias como ele, fazendo um bom treino, gasta mais 500, 600, até 700 calorias. Caralho! Cara, ele gastou 3.000 calorias no dia. Aí ele vai, sobe pra cá, anda pra lá, faz as atividades dele diária, gasta mais umas 400. 3.400, 3.500 calorias gasta por dia. 3.400. E aí, como ele organizou a alimentação dele, ele veio da alimentação comendo 2.500. Ele já está com 1.000 calorias de déficit. Ele gasta 1.000 calorias a mais do que ele come. Em uma semana, 10 dias, você vai ver seu peso indo pra 5, 6 quilos. Porque a primeira coisa que seu corpo tira de você é retenção de água. Porque você estava comendo um monte de coisa cheia de sal, tirou o sal, você começa a murchar. E aí você fica felizão, cara. Com uma semana você baixa 3, 4 quilos, você fala, caraca, mano. Aí você se motiva. Só que depois de um mês o peso já não baixa mais. É difícil, né? E aí começa a não baixar. Só que você está apegado à balança. Você não fez o que o mítico falou de se olhar no espelho, tirar medida, olhar aquela calça. Manja aquela calça que fazia tempo que não entrava? Porra, pensa naquela calça. Não, você pensa na balança. Na balança. E aí o que acontece? Passa um mês, um mês e meio. A balança não mexe e você começa a se julgar. Porra, não muda. Fazendo dieta, me matando. Essa porcaria que não muda, não muda, não muda. E balança não é saúde, né, mano? Não, a balança não é referência. Porque se você estiver fazendo treino de musculação, você está ganhando massa muscular. Massa muscular pesa mais do que gordura. Densidade, que é a relação entre peso e volume. A relação entre peso e volume do músculo é muito mais alta do que da gordura. A gordura é mais leve. Caralho, eu não sabia dessa parada, né? É, se eu saber, mas que da hora saber dessas coisas. Gordinhos, hoje vocês vão sair daqui motivado, viu?